Boa tarde, Celso. Meu nome é Regina, eu comprei um imóvel e dois meses depois apareceram rachaduras. O que fazer nesse caso? Regina, se você comprou um imóvel novo, ele tem garantia. A garantia também não é só para o imóvel novo, é para o imóvel usado desde que você tenha comprado o seu imóvel de uma imobiliária. Você fez o negócio com a imobiliária, ela intermediou o negócio, então você tem garantia, seja novo ou usado. Até porque o Código de Defesa do Consumidor não estabelece que só os produtos novos têm garantia. Tudo aquilo que é vendido por aquele que faz daquilo o seu negócio, este é considerado fornecedor. O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor diz, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem qualquer tipo de atividade. Então, quando o Código fala pessoa física ou jurídica, está dizendo, mesmo aquela pessoa que não tem empresa aberta, mas que vende e compra, vende e compra, faz daquilo o seu negócio, ele é um fornecedor e tem que dar garantia daquilo que está vendendo. Até porque o Código Civil também estabelece esse tipo de garantia, ou seja, do vício que vem a aparecer depois da compra. No caso de uma casa nova, de um apartamento novo, apareceu a rachadura, você tem que entrar em contato com a construtora, e a construtora é responsável, aí não é nem quem vendeu, aquele que fabricou, que montou, que construiu, é responsável pelo aquilo que colocou no mercado. E aí tem que ir lá reparar. Ah, mas e se essas rachaduras aparecerem depois do término da garantia? A garantia legal, a garantia legal é de três meses, é o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. E se aparecer depois de três meses? Não tem problema nenhum. Se tratasse de um vício oculto, um defeito escondido, é chamado pelo Código Civil de vício redibitório, o Código de Defesa do Consumidor chama de vício oculto, o Código Civil chama de vício redibitório. Se acontecer isso, você também tem o direito de reclamar, ou seja, é um defeito escondido, que ia aparecer mais cedo ou mais tarde. Ah, um problema de terreno, não importa, quem colocou o produto no mercado tem que ir lá reparar. Então, reclame, vá atrás dos seus direitos, porque garantia existe, não é só para produtos móveis, aquele que você transporta de um lado para o outro. Para os imóveis também existe o mesmo tipo de garantia. E veja bem, quando você está comprando um imóvel, se o contrato estabelece um tempo de garantia, né? Porque como se trata de imóvel, a garantia deveria descer de no mínimo cinco anos. Exige essa garantia. Ah, mas não está no contrato, Celso, não tem problema nenhum. Você pode acrescentar ao contrato uma cláusula que não está lá, o contrato é de adesão, aquele que já vem preenchido, não tem problema nenhum. Você acrescenta mais uma cláusula dizendo, olha, eu quero garantia. Mostra para mim aonde está a garantia e qual é o tempo de garantia.